Olá pessoal, vimos hoje gravar para vocês aqui na cidade de Mérida, na Espanha, na região da Extremadura. Vou falar um pouquinho sobre a cidade pessoal. Segundo, é o que diz, Mérida foi fundada como folônia romana em 25 a.C. por ordem do imperador Otávio Augusto. Era para servir de local de apresentação para os soldados veteranos. Pessoal, é muito antiga a cidade, mas mesmo assim bem limpa, bem estruturada. Vamos estar mostrando um pouco para vocês, espero que vocês gostem. E quando vim a Espanha, na região da Extremadura, visite Mérida. Uma cidade muito linda, cercada por muros enormes. Muita ruína, tem muita ruína ao envolver da cidade. E vamos dar uma olhadinha. Olha os portões bem antigos. Então pessoal, aqui a gente vê um pouco mais da cidade. Aqui tem a parada para o clima turístico. Então vamos andar para a gente ver melhor a cidade. Uma padaria. Muitos presuntos, como toda a Espanha. Braseria Augusto também. Onde que a gente anda aqui, pessoal? Está morreu. Tem muitas lojas de presentes. Eles aqui amam. E aqui chegamos no Museu Romano. Temos uma imagem sem cabeça. Olha que interessante. É o que fala mais um pouco sobre... É o que fala mais um pouco sobre... Não sei se está dando para vocês. Virem direitinho. Fala um pouco sobre o Museu de Arte. O Museu de Arte Romano. Só que entrada gratuita a partir das duas horas do sábado. E domingo o dia inteiro. Até 31 de dezembro, entrada gratuita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.